Reino Próximo A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. É rica em ensinamentos e orientações para os discípulos de Jesus, refletindo princípios fundamentais da fé cristã e do serviço aos outros. Aqui está uma reflexão educativa sobre esta passagem. O chamado à missão Jesus começa instruindo seus discípulos a anunciarem que o Reino dos Céus está próximo, versículo 7. Este chamado à missão é central no ministério de Jesus e continua sendo um imperativo para os cristãos hoje. A proximidade do Reino dos Céus é uma mensagem de esperança e urgência. Os discípulos são enviados a proclamar essa mensagem, não apenas com palavras, mas com ações que refletem o poder e a misericórdia de Deus. Ação e cura No versículo 8 Jesus enfatiza que os dons e poderes recebidos devem ser oferecidos gratuitamente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Versículo 8 Este princípio de gratuidade é fundamental para a ética cristã. Ele ensina que o serviço aos outros não deve ser motivado por ganho financeiro ou pessoal, mas sim por um espírito de generosidade e amor desinteressado, refletindo o caráter de Deus. Desapego material Nos versículos 9 e 10, Jesus instrui seus discípulos a não levarem ouro, prata, dinheiro, sacola, túnicas extras, sandálias ou bastão. Esta orientação sublinha a importância do desapego material. Os discípulos devem confiar na provisão de Deus e na hospitalidade das pessoas a quem servem. Esta confiança na provisão divina e na comunidade destaca uma dependência radical de Deus e uma rejeição da segurança material como fonte de confiança. A hospitalidade e a paz Nos versículos 11 a 13, Jesus aconselha seus discípulos a se hospedarem com aqueles que são dignos e a saudarem as casas com paz. A hospitalidade é vista como um valor central e a paz que os discípulos oferecem é uma manifestação da presença de Deus. A resposta das pessoas à mensagem dos discípulos determinará se a paz permanecerá com elas ou retornará aos discípulos. Este ensinamento reforça a reciprocidade na relação entre os mensageiros de Deus e aqueles que os recebem. Rejeição e testemunho Se os discípulos não forem recebidos ou escutados, eles devem sacudir a poeira dos pés ao sair daquela casa ou cidade. Versículo 14 Este gesto simboliza a separação e o testemunho contra a rejeição da mensagem de Deus. Ele serve como um aviso solene de que rejeitar a mensagem do reino dos céus tem consequências. Ao mesmo tempo, liberta os discípulos da responsabilidade de convencer aqueles que rejeitam a mensagem, confiando o julgamento a Deus. O juízo O versículo 15 menciona que as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza no dia do juízo do que aquelas que rejeitam a mensagem dos discípulos. Esta comparação sublinha a gravidade de rejeitar a mensagem do reino dos céus. Sodoma e Gomorra são exemplos bíblicos de julgamento severo devido à sua maldade. Portanto, a rejeição ao Evangelho é vista como uma ofensa ainda mais grave, pois implica a rejeição do próprio Deus e de sua oferta de salvação e paz. Essa passagem, portanto, oferece uma orientação clara e profunda sobre a missão, a prática da fé, a gratuidade do serviço, a confiança em Deus, a importância da hospitalidade, a reação à rejeição e as consequências eternas das escolhas humanas. Ela é um chamado contínuo para os cristãos seguirem o exemplo de Jesus com dedicação, compaixão e integridade. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra Tia Alessandra